Pior do que o Faustão foi só um show que eu fiz na pandemia Diz aí, como foi? Na pandemia Me ligaram e disseram ali Como é que tá? Eu tô Liso, né? Liso, eu tô Eu vou Eu tô trabalhando, eu quero um show porque eu pago as minhas contas Aumentam, né? O negócio melhora Aí disseram ali, eu tenho um show bom pra você Eu digo um dia, no estacionamento do shopping Eu digo como é, no shopping, no estacionamento Eu fiz também Aí eu digo como é que é um show drive-in É show pra carro Botavam quase seis carros no estacionamento do shopping Ah, eu me lembro O Adamastu que me chamou pra fazer O Adamastu me chamou também, eu digo, eu vou conversar com o carro Aí Eu digo, quando o povo gosta Era a gente não, tava na mesma noite junto, né? Eu tô, era eu vou estar com o titela Era, nós quatro Me chamaram e disseram, rapaz, eu vou conversar com o carro Aí eu perguntei, como é que faz Quando o povo gosta disso? Não, ele deu um sinal de luz A pessoa Eu digo, não tem reação nenhuma Mas foi isso É, não podia fazer, não podia buzinar não por causa dos prédios Dos prédios Se eu contar pra eu buzinar, não pra buzinar não Porque o pessoal do prédio proibia o shopping de buzinar do lado Aí a gente contava a historinha Aí só as luzinhas piscando Pois é, é desse jeito Eu passei Eu passei duas semanas Conversando com os carros do pátio do Detran Os carros rebocados Que era pra aconchegar Familiarizado, passei Sabe? Sofrimento Foi o laboratório, né? Foi o laboratório Aí você vai dizer que esses carros não são corajosos, mano? É É mesmo, viu? Eu cheguei pouco Eu cheguei lá Ainda desci ainda Ei, se trouxesse mais um e fosse o Bené Ficariam quantos, Bené? Cinco Quanto? Quanto? Tome cinco De novo As quatro Ai, 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 ai